Começa agora mais uma edição do TV USP Informa, o seu telejornal quinzenal do campus da USP em Piracicaba. Completando um ano em dezembro de 2013, o Observatório Cidadão de Piracicaba promoveu diversas atividades comemorativas. Entre elas, um workshop para capacitar jornalistas no uso da informação pública disponíveis nos portais do Poder Público Municipal e no próprio portal do Observatório. Além disso, uma palestra com o cientista político e professor da Unesp, Marco Aurélio Nogueira. Nós participamos dos dois eventos e trazemos os detalhes agora. O Observatório Cidadão de Piracicaba realiza na manhã desse dia 27 de novembro, aqui na sede do Imaflora, a oficina para jornalistas sobre o tema transparência, participação social e meio ambiente. E eu converso agora com o Renato Morgado, um dos membros do Observatório Cidadão. E, Renato, eu queria começar sabendo de que forma o profissional de comunicação social, jornalista, pode contribuir com o trabalho realizado pelo Observatório. Bom, o Observatório é uma iniciativa da Sociedade Civil de Piracicaba que busca monitorar as políticas públicas e capacitar a sociedade civil para participar de forma mais ativa dos rumos da cidade. Nós temos trabalhado com os temas de transparência pública, participação social e meio ambiente. E a imprensa, os meios de comunicação de forma geral, tem um papel fundamental para difundir essas informações, instrumentalizar e subsidiar a população com boas matérias sobre esses temas. Quais são os próximos passos? O que vocês vislumbram a partir dessa iniciativa, nesse processo de aproximação com a imprensa de Piracicaba e região? O intuito hoje foi debater esses assuntos com os jornalistas, compartilhar algumas informações e, principalmente, estreitar os laços. Porque o Observatório trabalha, basicamente, com geração de informações. E os meios de comunicação têm esse papel de repercutir em informações como essa. Então, a nossa expectativa é se aproximar de cada vez mais, poder organizar as informações de forma mais prática para que o profissional de comunicação possa, de forma mais simples, de forma mais ágil, utilizar essas informações como subsídio para o seu trabalho. E quais são os canais que o Observatório dispõe, ou disponibiliza para o profissional de comunicação, onde ele pode buscar prioritariamente essas informações? Todas as informações geradas pelo Observatório são públicas e elas estão disponíveis no www.observatoriopiracicaba.org.br. Então, os indicadores, os boletins, os releases, os materiais produzidos pelo Observatório, todos estão lá. E quem quiser fazer um contato direto, pode fazer pelo site ou pelo telefone 34290819. Eu converso agora com o jornalista Tomás Fernandes. Tomás, de que forma iniciativas como essa do Observatório contribuem com o trabalho do jornalista, do profissional de comunicação? Eu creio que o Observatório nos dá ferramentas de acessar e compreender melhor a estrutura pública e o que se exige de transparência hoje no Brasil. A partir daqui, a gente começa a ter elementos e amplia a nossa capacidade de aprofundar em questões de políticas públicas na cidade de Priscaaba. A gente tem meios de encontrar respostas que nem sempre são tão claras e até como embasar judicialmente nossas demandas e nossas exigências como profissionais do meio. Já no dia 5 de dezembro, na sede da OAB Piracicaba, o Observatório Cidadão reuniu lideranças dos movimentos sociais da cidade, autoridades e outros interessados para celebrar o primeiro ano de atividades do portal. O Observatório Cidadão é um instrumento, uma ferramenta onde a sociedade pode participar mais ativamente do dia a dia das políticas públicas. A OAB está dentro desse contexto, a OAB está participando do Observatório Cidadão por essa importância, por ser um instrumento da democracia. O Observatório, ele vem cumprir a função de um instrumento fundamental para mudar um pouco a cultura geral da população a respeito do controle social da gestão pública. Então, o Observatório, ele vem como uma forma de motivar essa população a começar a entrar nos portais de transparência, conhecer o que se faz com a arrecadação pública, saber quais são as políticas públicas, quais são os indicadores que podem dizer que as políticas públicas estão no caminho certo. Eu acho que seria ideal se toda cidade, pelo menos as cidades médias do Brasil, que são muitas, pudesse ter um Observatório Cidadão, porque ele tem a capacidade, a condição de captar aquilo que a comunidade, a população, a cidadania, pensa a respeito da gestão, a respeito dos problemas da convivência urbana, da política urbana e levar isso para uma instância superior onde as medidas possam ser tomadas da melhor maneira possível. É excelente a iniciativa. Então, o que os políticos brasileiros, no plano executivo, muitas vezes fazem é uma farsa, porque eles se apresentam como donos de certas políticas que não nasceram nem cresceram por decisão deles. O livro, que se chama As Ruas, a Democracia, é uma tentativa de dialogar um pouco com as manifestações que ocorreram no Brasil em junho, julho, tentando ver como que elas surgiram, por que elas surgiram, especialmente por que elas surgiram com aquela veemência, com aquela força popular e, sobretudo, o que elas deixaram para a política brasileira e para a gestão pública brasileira. Porque as ruas, em junho, julho, falaram muita coisa, não falaram de maneira muito ordenada, porque não é da natureza das ruas fazer isso. Talvez tenha faltado alguma coisa e o livro tenta fazer uma discussão a esse respeito. Reaproveitar, reutilizar e reciclar. Esses são os três R's que regem o futuro. Partindo disso, uma turma de estudantes de Engenharia Ambiental da Unesp de Sorocaba desenvolveu um método de aproveitamento de entulhos da construção civil. Confira! Que o mercado imobiliário brasileiro está em ebulição, todo mundo sabe. Para onde quer que se olhe, são obras e mais obras, pequenas, médias ou grandes, para fins residenciais, comerciais ou industriais. O Instituto de Pesquisa Data Popular estima que mais de 1,2 trilhão de reais devem ser gastos com bens de consumo pela classe C até o final desse ano de 2013. Sendo que R$ 48,6 bilhões serão destinados para a construção e reforma de imóveis. Sinalizadora de aquecimento na economia, a construção civil é também geradora de grandes volumes de entulho, que lotam aterros e podem gerar graves problemas ambientais dependendo da forma como é feito seu descarte. Para conhecer um projeto acadêmico que está transformando positivamente essa realidade, a equipe da TV USP veio até o campus da Unesp, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, para conversar com o professor Sandro Mancini, engenheiro de materiais e docente do curso de engenharia ambiental. Daqui, seguimos com Sandro e sua equipe até o aterro de inertes da cidade, onde são despejadas aproximadamente 350 caçambas de entulho da construção todos os dias. Sandro, fala um pouquinho para mim. Com o aumento da população do mundo, liberando 7 bilhões de habitantes, o aumento do consumo, a aceleração da construção civil, que tipo de problemas nós enfrentamos enquanto planeta finito, no que diz respeito ao descarte de lixos, de detritos? Não tem de onde a gente tirar recursos naturais a não ser da natureza. Então, cada vez mais a gente usa, como você falou, o planeta é finito, tem recurso finito. Uma hora pode acabar. E ao mesmo tempo que isso acontece, cada vez mais exigindo da natureza recursos naturais, no caso da construção civil, como areia, como calcário para fazer cimento, esse tipo de coisa, chega uma hora que esses recursos vão faltar e estão sendo ao mesmo tempo desperdiçados aqui. Esse monte de resíduos que a gente vê é apenas uma ponta do que é gerado no mundo inteiro. Agora, dentro da proposta de trabalho de vocês aqui, do curso de engenharia ambiental da Unesp em Sorocaba, vocês têm desenvolvido no decorrer dos últimos anos alguns projetos junto com os alunos para tentar minimizar esse impacto, mesmo que seja local ou regionalmente. Fala um pouquinho desses projetos para a gente. A gente parte do pressuposto que resíduo é matéria-prima. Resíduo para a gente é considerado matéria-prima, para alguém é considerado matéria-prima. A indústria da reciclagem se movimenta com esse tipo de material, a sucata, convencionalmente chamada sucata. A gente tem feito pesquisas com vários tipos de materiais, com plásticos e com entulho também, até com resto de comida para fazer compostagem. E cada um deles, jeito para reciclar, tem. A resta é que a reciclagem seja economicamente viável e que parte, e ela precisa partir da coleta seletiva. Em algum lugar, na geração, os resíduos precisam estar separados para facilitar o processo final. Porque um reciclador de aço, por exemplo, só vai querer sucata ferrosa. Ele não vai querer alumínio, ele não vai querer entulho. Ele só vai querer sucata ferrosa. As indústrias são específicas. Então você precisa especificar também. O melhor jeito disso aí é a coleta seletiva. Agora, no decorrer desses anos, vocês vieram pontuando, né? Começaram com um tipo de material. Hoje, especificamente, em 2013, vocês estão trabalhando com os detritos da construção civil. Mas vocês já passaram por outros materiais também, no decorrer desse tema? A gente estuda bastante plástico, né? Plástico, borrachas, em geral. Estudamos, como eu falei para você, matéria orgânica para fazer compostagem. E até um pouco de metal também, mas... E agora estamos com os detritos da construção civil, porque aqui tem de tudo, né? Num lugar desse, não deveria vir de tudo, mas acaba vindo. E mostra uma ausência de separação na fonte. E mostra também que tem gente disposta a separar isso aí para sobreviver. É interessante você tocar nesse ponto. Tem uma questão ambiental, mas tem também uma questão social envolvida nesse projeto. Algumas famílias, ou diversas famílias, acabam se beneficiando desse projeto. Sim, a ideia é essa, né? Quando você começa a dar valor para aquele resíduo, aquele resíduo passa a ter uma aplicação mais importante. Ele começa a ser valorizado, tem um custo maior. Então, todo mundo se beneficia, desde o industrial até o catador. Essa é a ideia, né? Porque esse pessoal está aqui por absoluta falta de perspectiva, de o que fazer, né? E quanto mais valorizado for o resíduo para eles, melhor. A jovem Marina Vieira é estudante do sétimo semestre de engenharia ambiental. Ela coordena um importante projeto de reaproveitamento de sobras da construção civil, promovido pelo GAIA, o Grupo Acadêmico de Iniciativa Ambiental. O grupo reúne estudantes de diversos semestres para o desenvolvimento de projetos que aliem o conhecimento teórico aprendido em sala de aula com a aplicação prática em prol da sociedade no entorno da universidade. Marina, fala um pouquinho para a gente como é que surgiu a proposta de trabalhar esse tema específico em 2013. Por que e quais são os benefícios disso? Então, esse projeto surgiu devido à preocupação com esse tipo de resíduo, porque na verdade a gente não tem uma abordagem específica. Normalmente a gente escuta o que é de aterro sanitário, da reciclagem dos produtos normais, plástico, papel, e essa parte de resíduo de construção civil fica meio esquecida. Talvez pelo fato de esse resíduo não gerar cheiro, talvez não incomode tanto a população e não saibam da importância que se deve ter para reciclar esse resíduo, porque devido à saturação desse tipo de aterro que não existe em muitos municípios. Por exemplo, Sorocaba, da região, é o único que tem esse tipo de aterro de inertes para cuidar desse tipo de resíduo. E o volume de resíduo deve ter crescido muito no Brasil a partir do momento que a construção civil sofreu um aquecimento considerável nos últimos anos. Então surgiu a preocupação de criar alguma medida para reduzir o volume de resíduo que tem no aterro. Então a gente pensou o que a gente poderia fazer para reduzir isso daí como engenheiros ambientais. Então a gente tem o nosso projeto com duas etapas hoje. A primeira etapa que a gente realizou esse semestre mesmo foi a caracterização de uma obra, e a gente escolheu a obra dentro da faculdade, por ser justa da faculdade. E a gente começou analisando o que se produzia nessa caçamba, também pela preocupação de vir muita coisa errada para esse tipo de aterro. Então a gente queria analisar quais são os tipos de resíduo que é mais jogado na caçamba, se tem algum tipo de resíduo que não era para estar ali. Então a gente encontrou... Bom, na obra da faculdade a gente tinha mais concreto, isopor e papelão, que na verdade o papelão e o isopor não deveriam vir para cá, porém são jogados todos na mesma caçamba. Mas uma vantagem que a gente viu, a gente não viu muito tipo de outro entulho jogado, tipo latinha, a gente não viu quase nada disso, então isso foi uma coisa boa que a gente analisou. E a segunda etapa do nosso projeto seria a reutilização desse tipo de resíduo para alguma finalidade para a sociedade. Então a gente estaria pensando em fazer argamassa, uma argamassa simples, a gente vai fazer alguns testes e tal, para ver se ela é boa, se não é. E a calçada ecológica, mas isso a gente vai fazer no semestre que vem. Por projetos como esse e tantos outros desenvolvidos ou em desenvolvimento desde que o Gaia nasceu em 2010, é que diversos estudantes acabam se engajando voluntariamente no trabalho do grupo. O Gaia nasceu em 2010 pelos estudantes da engenharia ambiental daqui da Unesp Sorocaba. A principal ideia do Gaia foi fazer alguma diferença na sociedade. Nós víamos muitos problemas ambientais acontecendo dentro da cidade e a gente, como estudante de engenharia ambiental, queria criar soluções. Eu acho que o Gaia representa muito a parte prática do engenharia ambiental. Eu acho que é o primeiro passo que nós conhecemos o que o engenharia ambiental faz. Então são como esses projetos que podem parecer pequenos para algumas pessoas, mas para a gente é um grande passo. Na sala de aula a gente vê tudo o que a gente precisa, mas na prática é outro assunto. E no sétimo semestre eu ainda me sinto meio despreparada para sair, trabalhar. Eu acho que o Gaia é a melhor forma de a gente saber diretamente como é que eu vou agir depois da faculdade. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí! E no sétimo semestre eu ainda vou agir. Inédita no país, uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP busca avaliar o nível de obesidade dos estudantes da rede pública estadual. Contando com profissionais de várias áreas das ciências da saúde, o estudo realizou suas primeiras avaliações em uma escola pública da cidade de Piracicaba. Confira! Em 2009, foi feita uma pesquisa no município de Piracicaba que revelou que 21% dos adolescentes avaliados apresentam sobrepeso ou obesidade. A partir desses resultados, novos questionamentos foram levantados pelos pesquisadores e houve a necessidade e o estímulo de dar continuidade a pesquisas na cidade. Em 2012, foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, uma nova pesquisa intitulada Determinantes do risco de obesidade entre adolescentes a partir de inquérito de escolares com amostra mista, transversal e longitudinal, que está em andamento desde abril de 2013 na cidade de Piracicaba. A gente continua trabalhando com adolescentes, ou seja, pessoas na faixa de 10 a 19 anos e o nosso principal objetivo é fazer uma estimativa da obesidade entre adolescentes em todo o município de Piracicaba, que antes a gente tinha uma estimativa apenas para as escolas públicas. Agora nós vamos fazer isso tanto na rede pública quanto na rede particular. A gente começou com a parte do planejamento, esse desenho da amostra de como ia ser a fase posterior, que é a que nós estamos agora, que é a fase de campo. Essa fase de campo já tem aproximadamente uns dois terços do seu objetivo concluído. Eu imagino que até abril, maio do ano que vem, a gente encerra essa fase e aí vem a fase de análise dos dados e publicação dos resultados. A nova pesquisa trabalha com dados relacionados ao consumo alimentar, prática de atividade física, estado nutricional dos adolescentes, dentre outros, proporcionando informações importantes para a formulação de políticas públicas e atividades direcionadas à prevenção e melhoria da saúde dos adolescentes. A atividade física dos nossos alunos, infelizmente, é bem deficiente, porque nossos adolescentes, pré-adolescentes, eles não têm esse hábito de fazer, de ter a prática de atividade física, salvo alguns que fazem esportes, principalmente futebol. Mas não é cotidiano deles a prática da atividade física. Com relação à alimentação saudável, nós temos aqui na escola o projeto que está tentando orientar, mas de casa eles não têm essa noção de alimentação saudável, do que é bom e do que é melhor para eles em termos de alimentação. Principalmente com relação a cantinas, salgadinhos, doces e refrigerantes. Falta, eu acredito, orientação, principalmente em casa. Já pensou em uma goma de mascar que inibe o aparecimento de cáries e, além disso, combate as cáries já existentes? Pois é, uma pesquisa realizada na cidade de Araraquara desenvolveu um produto com esses objetivos. E você, confere a partir de agora. Saímos estrada afora, rumo à cidade de Araraquara, na região central do estado de São Paulo, a 277 quilômetros da capital. Nosso objetivo é visitar a Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Campus da Unesp para conhecer um probiótico em forma de goma de mascar desenvolvido para ajudar no combate às cáries. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, probióticos são organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Aqui, quem nos recebe é o professor Eliseu Antônio Rossi, responsável pela pesquisa, desenvolvida junto com a farmacêutica Nadiege Dourado Paulo e Silveira, sua orientanda no programa de doutoramento. A proposta dessa pesquisa, ela nasceu em parte da nossa linha de pesquisa, como uma consequência da nossa linha de pesquisa. Nós trabalhamos desde 1994 com uma linha denominada desenvolvimento de probióticos de soja. E esses produtos têm por objetivo ou por finalidade maior alcançarmos alguns derivados que, além de cumprir uma função nutricional básica, eles também possam reduzir risco de doenças crônico-degenerativas. Nesse sentido, nós estudamos já várias doenças, como doenças cardiovasculares, diminuição de colesterol, diabetes, osteoporose, enfim, uma série de doenças crônico-degenerativas que foram estudadas, mas todas elas sempre procurando observar um efeito sistêmico desses micro-organismos probióticos que nós inseríamos nos derivados de soja. E, paralelamente a isso, nós sempre tivemos a ideia de verificar o efeito desses mesmos probióticos, mas não mais como um efeito sistêmico, mas sim como um efeito local. E daí nasceu a ideia, então, de nós verificarmos o efeito desse probiótico na cavidade oral. E, dessa forma, nós poderíamos ter desenvolvido vários produtos. Uma bala, por exemplo, ou um comprimido mastigável, mas achamos que o produto que teria o maior apelo seria uma goma de mascara, principalmente para crianças que, normalmente, são acometidas de cáries com uma frequência muito grande. Ao contrário de algumas gomas de mascar que existem no mercado, onde são isentas de açúcar, então elas não causam cárie, essa não. Essa o indivíduo poderia estar com a cárie e o processo ser interrompido a partir do momento que ele utiliza essa goma. Ou, se ele ainda não estiver com a cárie, essa cárie não vai se desenvolver em função dessa goma. Por quê? O micro-organismo que a gente coloca lá, ele vai competir com o micro-organismo causador da cárie. E esse teste nós fizemos no laboratório. Se você colocar os dois micro-organismos juntos, o probiótico que está na goma com o micro-organismo causador da cárie, esse causador da cárie morre. Ou seja, o outro inibe o desenvolvimento dele. Então, essa cárie não vai chegar a se formar. Segundo especialistas, ao contrário do que imagina o coletivo popular, a goma de mascar não se enquadra na categoria dos grandes causadores de cáries e pode até ajudar na prevenção. Em relação à goma de mascar hoje, que é um tema que está muito em voga, o que vai acontecer? Antigamente, nós achávamos que o chiclete era um inimigo. Então, a gente tem que ter bom senso em tudo. Hoje, nós sabemos o seguinte, que o uso desse chiclete, de uma forma correta, ele vai fazer com que estimule a salivação. Então, a atuação dele, na verdade, é só em relação ao fluxo salivar. E todos nós sabemos a importância desse fluxo salivar na boca. Então, o que nós vamos ter? Para que nós tenhamos cárie, nós precisamos de ter um pH ácido, um pH baixo. Portanto, se nós mascarmos o chiclete, nós temos dois tipos de estímulos, o estímulo mecânico e o estímulo químico. Quando nós mastigamos esse chiclete docinho, seja por açúcar normal, ou por xilitol, ou xorbitol, o que acontece? Nós vamos ter um aumento desse fluxo salivar, vai diluir bastante o pH. E nós vamos ter um pH, portanto, muito mais básico, menos ácido e, portanto, menos cariogênico. Na terceira reportagem da série especial sobre o marketing no agronegócio brasileiro, você vem conosco conhecer o importante trabalho de pesquisa, para saber como ele é realizado e de que forma contribui para as ações de marketing das empresas do setor. Independente do produto ou serviço ofertado, o profundo conhecimento dos desejos da clientela é o ponto de partida para qualquer estratégia de marketing bem-sucedida. Na edição de hoje, de nossa série especial sobre o marketing no agronegócio brasileiro, nós vamos conversar com especialistas no tema Quando o Assunto é Pesquisa de Mercado. Até pouco tempo atrás, você perguntava para o fazendeiro, eu falava sobre marketing com o produtor, eu falava, marketing aqui, para mim, não faz muito sentido. Hoje está começando a fazer um pouco mais de sentido. Claro que ele não tem controle no preço, mas ele tem um certo controle na forma que ele comercializa. E é interessante ver o seguinte, que o pessoal está começando a falar que faz marketing, porque ele fala assim, a partir do momento que eu tenho lá uma porteira, na porteira da minha fazenda, eu coloco a minha marca ali em cima, e essa marca eu faço um negócio talhado, bonito, colorido, com o nome da minha fazenda, eu já estou fazendo marketing, porque eu estou desenvolvendo uma marca. E aqui é uma unidade produtiva que produz commodities agrícolas, mas que tem uma marca ali no teto. Então, essa consciência está sendo interessante, e a gente está percebendo isso em salas de aulas e em MBAs pelo Brasil inteiro de agronegócio. Se nós compararmos a atividade de marketing rural no Brasil com outros países, eu diria que o Brasil está bastante bem desenvolvido em algumas áreas. Eu diria que a parte de comunicação e a parte de posicionamento de produtos, o Brasil é referência. Eu tenho a oportunidade de trabalhar em diversos projetos internacionais, e tanto os profissionais quanto o trabalho aqui desenvolvido, nesses dois pontos específicos, é referência global. Eu diria que a gente está evoluindo rapidamente para a questão de marketing, de relacionamento, mas alguns pontos a gente ainda tem bastante para aprender fora. A Valha está indo em conhecer o produtor rural, que é o elo, não é o elo, é o ponto central dessa cadeia toda. Então, eu acho que entender melhor o que ele quer para poder atendê-lo melhor é fundamental para todas as empresas hoje, tanto do antes como pós-fazenda. Estamos em Valinhos, interior de São Paulo, para conhecer o trabalho realizado na subsidiária brasileira de uma das maiores empresas globais de inteligência de mercado na área do agronegócio. A Clefant desenvolve um trabalho muito forte de geração de informação estratégica. Dentro do processo não só de marketing, mas de inteligência competitiva, tem uma demanda muito grande por informações estratégicas de diversos tipos. A Clefant atua muito fortemente como geradora de informação estratégica para tomada de decisão, e atua forte em quatro, cinco segmentos, que são defensivos, sementes, que praticamente é um mercado só hoje, a parte de máquinas e de produtos veterinários. Esses são os quatro principais mercados onde a Clefant atua e basicamente com informação sobre o mercado, sobre o uso de produtos, percepção de valor, força de marca e assim por diante, para tomada de decisão assertiva, para ajudar as empresas a errar menos, otimizar retorno e ampliar a satisfação dos clientes. Agora que conhecemos um pouco desse universo, nosso próximo destino é a cidade de Montemor, também na região de Campinas. O nosso objetivo é acompanhar um dos colaboradores da empresa no trabalho de coleta de dados em uma propriedade rural. para saber como esse trabalho é feito e como o produtor é beneficiado. A pesquisa Painel AME se dá através de uma elaboração, de uma mostragem, onde identificamos as maiores concentrações de área da cultura. Através disso, o entrevistador vai a campo, procura o entrevistado, é perguntado a ele se ele deseja participar da pesquisa. Após a coleta, é feito todo um trabalho de checagem. Primeiro a gente faz as ligações de veracidade para ver se realmente foram feitas as entrevistas, a gente liga para o agricultor, ele dá um retorno falando que foi feito. Temos todo um procedimento também, depois da entrevista, de entregar um brinde ao produtor, isso também é perguntado. A partir disso, a gente começa a trabalhar com toda a parte de checagem técnica, onde a gente vê realmente se o que foi dito pelo agricultor coincide mesmo com o que é recomendado pela indústria. A partir disso, são construídos bancos de dados e planilhas que são interpretadas pelo pessoal de atendimento ao cliente, que trabalham diretamente com as indústrias de defensivos ou de sementes e eles testem análises de evolução, de histórico e de tendências de mercado em relação a produtos, empresas e novas variedades. É muito importante para o produtor esse tipo de pesquisa porque a Cléfica é um meio de comunicação que coleta as informações no campo e leva direto para os canais responsáveis que eles vão usar essas informações e benefícios do produtor. Com essas informações captadas no campo, fica uma forma de comunicação mais rápida que a gente consegue informar a indústria e todo mundo se beneficia com isso. Bom, nós chegamos ao final de mais uma reportagem da nossa série especial sobre comunicação e marketing no agronegócio brasileiro. Mas na próxima edição, você confere iniciativas na aplicação de ferramentas de marketing no agro que deram muito certo. Até lá! Essa edição do TV USP Informa chegou ao fim. Nós agradecemos por sua companhia e reforçamos o convite para você também participar deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas sugestões ou críticas à nossa programação usando as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no YouTube. Tenham todos boas festas. Até o ano que vem. Tchau! Um ótimo 2014. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL